Quando nesse mundo vi meus sonhos E todos meus castelos desabarem ao chão Quando os meus problemas pareciam não ter fim Procurei ajuda por uma mão E os meus amigos, onde estão? Só portas fechadas e desculpas escutei Então na última lágrima eu te encontrei E me amou sem eu entender E me ajudou sem eu merecer E me fez feliz Quando nesse mundo vi meus sonhos E todos meus castelos desabarem ao chão Quando meus problemas pareciam não ter fim Procurei ajuda por uma mão E os meus amigos, onde estão? Só portas fechadas e desculpas escutei Então na última lágrima eu te encontrei E me amou sem eu entender E me ajudou sem eu merecer E me fez feliz Então na última lágrima eu te fiz Então na última lágrima eu te encontrei E me amou sem eu entender E me amou sem eu entender E me ajudou sem eu merecer E me favorecer E me fez feliz Amém